Você é um montador de quebra-cabeças ou é um mago do PCP? Se você se utiliza apenas de planilhas eletrônicas para programar sua produção, você é realmente um montador de quebra-cabeças. Mas se você tem a felicidade de utilizar um Op-Center APS, o antigo Preactor, você passa a ser um mago da produção. Por que? Com o Op-Center APS você pode fazer a mágica do APS. Veja esse exemplo de cenário programado por prioridade, onde a produção tem um lead time total de 11 dias, porque foi programado primeiro o produto verde. Questão de prioridade. Mas como mago você pode construir um cenário 2 em poucos minutos. Por exemplo, um cenário com prioridade reversa, onde você agora programa primeiro o produto vermelho. Observe você que a mesma produção poderá ser feita em apenas 8 dias. 27% de ganho de produtividade. 3 dias em 11. É ou não é uma mágica do APS?